Os documentos foram divulgados pelo deputado federal Espiridião Amin. São duas listas. Uma delas detalha mais de 50 notificações de 2008 até agora, com 36 multas que não foram pagas pela concessionária. O valor atinge 23 milhões de reais. Há uma cumplicidade entre a NTT, que deveria fiscalizar a empresa, e a própria, que nada perde por ser inadimplente, por não executar as obras e por operar mal a rodovia que está sob sua responsabilidade. O outro relatório é mais preocupante. Demonstra que mais de 10 obras não foram executadas ou entregues fora do prazo. São 700 milhões de reais que deixaram de ser investidos na BR-101. 50% deste valor deveria ter sido empregado na alça de contorno. A previsão em contrato era para a obra ter sido finalizada em fevereiro de 2012. E até agora, ela não saiu do papel. Até aqui, a inadimplência da concessionária tem sido recompensada com reajustes tarifários cheios. Enquanto isso, o trecho de 10 quilômetros da BR-101 da Grande Florianópolis está entre os três mais perigosos do país. Os documentos servem de base para um processo administrativo instaurado pelo Ministério dos Transportes contra a autopista pela demora no começo das obras da alça de contorno da Grande Florianópolis. A última previsão anunciada pela concessionária é que elas iniciem somente em fevereiro de 2014. Após o anúncio do Ministério dos Transportes determinando a retirada da Praça de Pedágio de Palhoça até o dia 22 de junho, a FETRANCESC saiu hoje em defesa da autopista. Alegou que o IBAMA estaria atrasando licenças e a transferência atrasaria mais ainda as obras da alça de contorno. São 75 pessoas que são funcionárias e que podem ser dispensadas. Todo o serviço de apoio que é feito naquela área para os acidentados, resgate e atendimento junto à rodovia e ainda um embrólio não claro com relação a quem efetivamente deu motivo. Os 42 quilômetros da alça de contorno que vai de Biguaçu até Palhoça é apontado como a principal solução para desafogar o trânsito da BR-101 na Grande Florianópolis. Alegamos. 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 Alegamos.